Ah, tem um tank aqui, o que é isso? Eu tô começando a jogar Nossa Eu não sei... Nossa! Nossa! Vou lá, vem Vai Meu cara atrás Bora Meu deus corre, morreu Ok, dá para nascer em mim Ai uma anti-aérea Nasceu? Caraca velho Vai se f*** Arrebenta ele, eu vou cair e jogar uma bombinha e finalizar Nossa, não deu nem Nossa, ele está quase morrendo Nossa Nossa Mano Ah, tem o cara em cima Em cima do dirigível, né? Eu estou ligado nele, eu falei, ele está lá desde o começo Nossa Nossa Batei Recua, 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 muita bomba Nossa Caraca, cavalo Um cavalo Quarenta e três Cinquenta 01 Cavalo morto Trinta e seis nele Trinta e seis nele Caralho Caralho Como é que ele vai? Vai Tu também vai Deveu os dois Aonde? Ah tá Toma, 30 Desabilitei Vira a batoca Para ele Para acelerar 30 Ah Meu Deus Olha Que aquilo Bombardeiro Olha Bombardeiro Vamos lá pegar Tem mais um Toma 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 Vai Ih, ele foi embora Fuzilando Boa Tem mais um Cavalo Cavalo Tem mais um aqui embaixo Vem cá Vem cá Vem cá safado Caralho 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 Olha essa neblina Olha a densidade dela Olha o bombardeiro ali Doido É o último É o último Ah, esse aviãozinho velho Caralho 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 Meu amor Se gostou do vídeo, curte, comente, compartilhe, me siga no dia 13, por favor Deus abençoe